O DNA da São Clemente sempre foi de enredos críticos e irreverentes. Até o momento de hoje, é o que estamos passando aí. Eu acho que comercializaram demais esse grande movimento de cultura brasileira. Eu agora chamo como Carnaval Business. Virou um grande negócio para grandes pessoas. Para a grande mídia. E eu acho que esqueceram um pouco do sambista. A nossa missão não é só para o Clemente, a nossa missão é dar valor, dar mais força ao sambista de verdade. Será que a grande essência, que é o samba verdadeiro, não foi esquecida um pouco? Em 2019, a São Clemente vai falar um dos maiores momentos da sua história. E eu acho que esse enredo vem questionar. Ele vem questionar isso a todos que trabalham em função ao redor do Carnaval. Em 1990, a São Clemente escreveu nesse templo um dos capítulos mais importantes da sua história. Em 2019, a gente vai reviver essa emoção e vamos trazer de volta o samba-sambor. O samba-sambor. Quantas pessoas desfilaram ali com a gente, quantos oriundos clementianos apaixonados. Foi um dos temas mais lindos da nossa história. E o samba-sambor é um grande questionamento também. Quem tem que dizer, realmente, é quem vai se emocionar com o grande desfile da São Clemente. Isso eu tenho certeza, porque em 1990 eu vi o grande público da arquibancada delirando, cantando junto e batendo palma para São Clemente. Vamos fazer isso porque se faz necessário. Porque a voz do povo quer ouvir novamente o verdadeiro samba. Que saudade da Praça Ose e dos grandes carnavais. Antigo reduto de bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba. Antigo reduto de bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba. Alô, pombão da Zona Sul! Olha a crítica! E eu falei, veja só! Veja só!